Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a nossa campanha de Victoria 2 Jogando aqui com o Império Chinês E galera, nós estamos longe de dois cernizar, mas eventualmente vai acontecer, galera, tá? Galera, o que tal comprar jogos de estratégia para apenas um dólar? A Stardock está na Rambombando e ela trouxe várias da série de sucessos dela Além disso, você pode escolher quanto você quer pagar e para onde você quer destinar o seu dinheiro Se você puder mandar para mim, está maravilhoso, vou deixar o link na descrição, aquele abraço do Aka Galera, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você descer aí agora, deixar aquele like no vídeo Deixar aquele comentário pedindo por mais episódios aqui, se você quiser ter mais episódios, claro Se você tem algum comentário, alguma dica, alguma sugestão, alguma coisa que eu deixei passar no vídeo Por favor, deixa nos comentários aí também que eu posso depois tentar até seguir essa dica sua, tudo bem? Galera, é o seguinte, tá? Eu estava dando uma olhada aqui em qual reforma que nós vamos passar agora E eu cheguei a uma conclusão A melhor reforma para a gente passar agora, já que nós não temos problema de grana, problema de várias coisas, né? Ou seria algum tipo de industrialização mais cedo Ou seria continuar investindo na parte militar, né? Principalmente na parte que eu ganho o Research Points quando eu conquisto Eu acho que é a melhor opção Eu estava dando uma olhada aqui, essas duas coisas que são extremamente fortes Tanto o Foreign Officer Training quanto o Advanced Constructions, tá? Contudo, o Advanced Constructions, ele vai me dar a possibilidade de construir fortes O que é bem forte no... Fortes são fortes, faz sentido O que é bem... O que é muito bom, tá? Porque fica mais difícil de fazer exigir nos lugares Aumenta meu militar rank e coisas desse tipo Mas não é exatamente o que nós precisamos agora Eu estava dando uma olhada aqui para ver se tinha alguma coisa que liberava base naval Mas não tem Bases navais agora seria extraordinário Mas não tem, galera A não ser que isso aqui aí libere Posto Neuzolian Toad Não tinha olhado para você Posto Neuzolian Toad Não, na verdade isso aqui é só me dar colonial power Liberar base naval vai ser aqui embaixo Então não vai adiantar nada Ok, então o que nós vamos fazer aqui? Qual que é a minha escolha nesse caso, tá? Ah, outra reforma que seria bem interessante para a gente Seria essa aqui também Que dá 10% mais na eficiência administrativa 10% mais na eficiência administrativa Praticamente eu colocaria com 90% Ainda é muita coisa, né? O que isso significa? Nós poderíamos comandar melhor ainda os estados, tá? Mas eu não vou fazer isso Porque esse número aqui tem subido, tá? Ele tem subido bastante Então, estou tranquilo, estou sossegado Não vou fazer aquilo ali O que eu vou fazer, o que eu vou pegar de verdade Vai ser esse aqui do Military Staff System, tá? Ele me dá 10 a mais de pontos de comando O que significa que eu vou gerar comandantes e generais mais rápido Ele me dá 10% de externização Que é pouco, na verdade Mas principalmente ele me dá 25% de research bonus when conquering E nós vamos continuar conquering o Japão, tá? Então, isso aqui faz muito sentido Por quê? O que o Military Staff System traz? Olha só, galera Military Staff System Que é isso aqui Ela me dá 5% de organização Ok? 5% de organização é bacana, né? Mas, principalmente Habilita a cavalaria, tá? E tem alguns cavalos que são muito fortes E tem alguns cavalos que são usados para compor exército Para fazer recon, tá? Então, eu vou fazer uso dessas coisas Então, definitivamente Nós vamos com Ah... Where is it? Isso aqui Foreign Officer Training Militar Staff System Isso aqui Let's go Let's go, baby Let's go Uau 5 minutos só explicando isso aqui Vamos liberar o jogo aqui Tá? Deixar as coisas acontecerem Ah... Eu acho que eu deveria Eu... Tem uma coisa que tá me preocupando, tá? Que por mais que eu esteja bem no ranking Hum... É que eu sou nação não civilizada Então, isso... Isso... Isso complica a minha vida Bastante, inclusive Mas, as minhas... Os meus barcos, eles nunca estão recebendo as convois necessárias E o meu budget para barco, que é isso aqui, ó Ele tá no máximo Então, eles deveriam receber essas coisas Mas não estão, tá? Então, isso aqui me preocupa um pouco Eu tô perdendo bastante grana aqui O que 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 tá acontecendo? O que 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 tá acontecendo? Uau Tô perdendo muito dinheiro, de repente Eu acho que eu devo ter feito alguma coisa Isso é interessante Deixa eu diminuir isso aqui pela metade Não preciso gastar tanto com vocês Eu vou tarifar um pouquinho mais Pra gente sair do vermelho aqui, né? Não sei se eu... Uau What? Uau Pet What? Uau Uau Priscilo de Klein Declado de Black Diplomático Subo Silvio de Way Holy Crap Eu estou envolvido numa... Numa tensão mundial That's not good Uma crise, na verdade Nesse lado aqui North German Federation Tá no meu lado Esses caras não gostam de mim Ninguém quer... Ninguém quer me dar suporte na minha crise Ah, o Japão também está procurando por suporte Espero que não tenha suporte de nenhum dos lados E daí não há guerra Pop Minutins Get the Grievous Insult Western Approach Vamos continuar fazendo isso aqui Research Point é Research Point, né? Whatever Deixa aquilo ali continuar acontecendo A crise falhou Ufa Boa O Japão está tentando recuperar isso aqui de volta, não é? Não Que lado que era? Essa parte aqui Ele tentou recuperar essa parte aqui de volta Basicamente foi isso que aconteceu Vamos aqui no exército Quero mostrar pra... Ué, cadê minha cavalaria? Eu não passei a reforma? Tecnologia de Ministério C Ah, porque ainda não... Oh, Holy Cow Zero por cento de chance Por um que habilitava Eu deveria ter olhado direito Isso aqui me dá as invenções Não exatamente habilita Ah, me deu muito mal O que é isso? Militar Mission vai remover Da Tongue The United Kingdom Relations Between The United Kingdom E... O Império Chinês vai diminuir em 50 Ou a quantidade de população lava De uns 5% Ah... I don't know Tanto faz Tipo, o... O Netskinder já não gosta de mim Então não vai fazer diferença Deixa eu voltar aqui Ah... Pra... Deixa eu taxar um pouco mais aqui Fazer uma grana E vocês vão ter que voltar Pra 80% Aqui também A gente tá Perdendo uma grana pesada Aqui Eu não sei exatamente porquê 85% A gente faz grana Fica positivo pelo menos, né? Eu também vou voltar pra 85% É isso Deixa assim Eu não queria Ah... Taxar muito o pessoal da... Da Middle Class Mas agora nem faz diferença Pra ser sincero O que é isso? Hit Strata Ou por Strata Hit Strata Com certeza tem muito menos Pessoas ricas Do que Pessoas Ah... Pobres Ok Deixa as coisas acontecerem aqui Galera Galera, olha o que o Brasil Tá fazendo aqui Justificando na Bolívia Hum... E a Bolívia Está em guerra Contra Argentina E Peru Bolívia tá querendo Pegar Jujuy Onde fica isso? Pera A Bolívia É... Que tá aqui Tá querendo pegar Jujuy Dá pra parar? Chega É... Regiões Isso aqui é Chaco Isso aqui é Jujuy Aqui, ó Argentiniano Jujuy Galera, eu juro que eu não sabia Que tinha um lugar Que tinha esse nome De verdade Ok? Então Por enquanto No mundo O que tá acontecendo É isso Oh Fuck's sake Para de dar Esse fucking comando Tá bem Olha Deixa eu até olhar Isso aqui Não é possível Ah, minha militância Nem tá tão alta Assim Tá ok Ó Aqui tem 200 mil pessoas Né? Talvez não esteja Tão ok Não Dá Pra Parar Não é pra remover A Western Presence Aqui, não Eu quero De novo Eu quero o mais rápido possível Conseguir westernizar Eu tô com 6k aqui De Search points Tá vendo? Então nós estamos fazendo Os search points Muito mais rápido Né, galera Isso é Um fato Pra gente Eu provavelmente Vou habilitar Isso aqui Vou habilitar Advanced Constructions Dessa vez Né? Isso vai me dar Mais 10% Vai me colocar Em 55 Tem uma coisa aqui Que se não me engano Dá 25, né? 55 mais 25 Vai pra 80 E vai ficar faltando Só 20 Eu posso pegar Industrial Progress Depois Certo? Só que isso aqui Custa 17 mil pontos Então vai demorar Um pouco Pra chegar nele Não é isso, galera? 25 e 20 Dá 45 Ah, vai ficar faltando 10 Vai ficar faltando 10 Que isso German North Whatever Whatever Malditos eventos Galera Sério Eu Sei lá Uns 3 minutos Que eu tô clicando Nesses eventos E os eventos Não param De verdade E aí, Coreia How you doing, bro? Vou melhorar a relação Aqui Porque nós é broad, né? Nós é broad Vou melhorar a relação Com a Rússia Melhorar a relação Com a Rússia Ou melhorar a relação Com United Kingdom E por enquanto é isso O Japão ainda tá na esfera Ele tá sendo protegido ainda Pelos Estados Unidos Parcialmente externizado O que não necessariamente É bom Ela ainda tá protegida Pelos Estados Unidos Definitivamente tá Meu tratado de paz com ele Vai até 61 Estamos em 57 Então tem um tempo aqui Pra queimar Infâmia Infâmia Está descendo Menos 10 Que eu estou Em paz Com tudo Por causa da Consciência das pessoas Não, isso aqui Tá dando mais 0,02 De consciência Pras pessoas Consciência não é tão ruim Tá, galera? Consciência pras pessoas Não é tão ruim Porque como eu já disse As pessoas me perguntam Como que eu passo As reformas sociais Sem deixar as pessoas Ter consciência Basicamente isso Ok? Eu não aguento mais clicar Eu já comentei isso com vocês Eu quero Continuar construindo meu exército Colocar uma cavalaria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 9 coisas aqui Galera Meu exército Não está nem perto De chegar No máximo Tá E eu já sou Top 1 De exército No jogo Vou até dar uma olhada aqui Olha esse military score Tá Nós temos quase Sei lá 100 pontos Do Segundo Do primeiro colocado Que é o externizado Porque o Ganshi Não é o externizado Também Mas do cara Que é o externizado Que é o Império Russo Nós temos 100 pontos A mais do que ele Que é muita coisa Agora em prestígio Nós estamos bem Mas não tanto Eu queria estar um pouco melhor Eu queria ter Mais ou menos 200 pontos de prestígio Eu estaria feliz Mas está ok Esse prestígio aí está ok Ainda mais porque Nas últimas guerras Não necessariamente Nós fomos para as guerras Procurando prestígio Certo? Ok Vamos deixar as coisas Acontecerem aqui Eu já volto com vocês Ok Eu acho Que isso aqui É importante Eu não tenho a mínima ideia Que rebelião é essa Tá Mas chama The Great Rebellion Veio Sobre o céu Né Então Israel and Kingdom Corps E a província Não é Tangshan Ou ceder Todo o exército Etc Etc Toda aquela população Vai ter Cinco de consciência Cinco de militância Todos os soldados chineses Vão ganhar aquilo ali Uma das coisas Tem que ser verdade Vou declarar guerra No Rebellion Kingdom Ou Ou Que que é isso? Ou eu posso mudar Pro Reino dos Céus Ou eu declaro guerra No Rebellion Kingdom Ou eu mudo Pro Reino dos Céus Tenho a mínima ideia Esse evento É a primeira vez Que eu vejo ele Nunca joguei de China Vamos ver que história Galera Tenho a mínima ideia Tá Todos os soldados No Império Chinês Ganham oito de militância Isso aqui Isso é problemático De qualquer forma O efeito é o mesmo Tá vendo? O efeito é o mesmo A diferença é que Nós declaramos guerra No Rebellion Kingdom E eu vou mudar Pro Rebellion Kingdom Certo? Então eu posso controlar O Rebellion Kingdom Ao invés de controlar O Império Chinês Dá vontade Pra falar a verdade Onde ele apareceu Não mostra Não mostra Não mostra Eu vou Eu quero continuar Com o Império Chinês Deixa eu pausar isso aqui Uau Let's go baby Aparentemente Parte dos meus soldados Se transformaram em soldados Do Rebellion Kingdom Basicamente isso Então pode ser Que a gente se dê Muito bem aqui Deixa eu olhar Onde nós estamos Massacrando ele Você vem pra cá Pra fazer Essa siege Cara Como que eu ganharia Isso aqui Sem ser Chinês Será uma loucura Isso aqui Tá indo pra onde Lins ou Se vem pra cá Pra cá Então Isso aqui Tá ok Né Não tem problema Nenhum Esses caras Não tem muito Pra onde correr Também Porque aqui Tá tudo Coberto de exércitos Aqui a mesma coisa Então Aquele lado Eu não preciso Me preocupar Agora Esse lado Aqui Eu preciso Me preocupar Perfeito Perfeito Vocês Vem pra cá Pra fazer siege Você faz Isso Você faz Isso Você faz Isso Você já tá fazendo Seja Então Tá ok É Maldito evento Né Talvez Esse evento Aqui não acontecesse Caso eu fizesse Alguma coisa Diferente Mas eu perdi Bastante soldado Com essa brincadeira Tá indo pra onde Pra Jinhua Vamos pra lá Então Também tá acontecendo Siegzinha Com vários soldados Parados aqui Vocês vão fazer Sieg por favor Você vem pra cá Esse cara Vem pra cá É isso Consciência Ou População Vai Diminuir Vamos dar Consciência Para as pessoas Como eu já disse Galera Eu não me importo Das pessoas Terem consciência Tá Você vai Pra Rousseau Vem também Pra Rousseau Onde você tá indo Você tá Caçando Militantes Né Ah Isso é uma porcaria Porque eu perdi Muito do meu exército Ok Eu vou ter que Reformar meu exército Provavelmente Tá indo pra onde Rousseau Ok Já tem gente lá Em Rousseau Os seus points Você tá indo pra onde Algum lugar Sei lá Isso aqui já caiu Vem pra cá Isso aqui já caiu Vem pra cá É Já tem gente Fazendo Siegz ali Vem pra cá Agora você Vem pra cá Esse cara Vem pra cá Você tá Fugindo pra cá É sério isso Faz muito sentido Né Esse cara Vai fugir pra sempre Ele nunca vai chegar lá É bem isso Tempo de 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 Arrive Dele tá subindo Vai saber porquê Tem a mínima ideia Ah Você resolveu Que você quer Negociar a paz Hum Interestem Deixa eu dar uma olhada Aqui Vamos diploma Sim Obviamente Eu não consigo Colocar Wargolder Até porque Eu tô olhando No cara errado Quero ver aqui Eu consigo adicionar Wargold Restaurar a ordem Isso vai me dar 10 de prestígio Vai me dar Infâmia Não me dá Infâmia Me dá 10 de prestígio E Adquire Core Também Não dá Então peraí O que que você Me daria Unir as nações Ok Daria 2 de prestígio Hum Isso custa 85 Então eu tenho que adicionar Alguma coisa Que custe menos Warscore Por exemplo Restaurar a ordem Custa 59 Warscore Isso aqui Então isso não rola Tá Adquirir Ah Isso aqui custa Um pouco menos Tá Então adquirir Core Esse aqui Dá pra pegar Tá E vai me dar 10 de prestígio Então Eu vou adicionar Esse Wargold Simplesmente pra Farmar prestígio Aqui Exploitando o jogo Galera Não é exploitando Tá aqui Eu não tenho culpa Aí eu já não tenho culpa Ela tá se entregando De novo Eu consigo passar Alguma reforma Que vai me dar Pontos quando eu conquistar Eu consigo Essa aqui por exemplo Vai me dar pontos Quando eu conquistar Ok Ele me mandou Unir a nação E adquirir Core Então perfeito Vamos dar uma olhada Galera se isso tá funcionando Eu tenho nesse momento Cadê Reformas aqui Eu tenho 87 pontos Ah De research Nesse momento 87 pontos Vamos Dar o quem Ele tá Aceitando tudo Basicamente nós vamos Formar prestígio Pronto Ok Ah E vamos ver Ah Aqui nas políticas Uau 25 mil Assim Você deveria liberar Pra eu Passar reformas Por que você não me libera Cara Eu tenho 25 mil pontos Let me Click What the fuck O jogo bugou Buguei o jogo Galera Ah Meu Deus Eu vou ter que Vou ter que organizar Muito isso aqui Tudo desorganizado Não 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 façam isso Meu toque Meu toque Galera Eu tô achando bem estranho Eles não me deixarem Clicar nas reformas Né Por que raio de motivo Eu não posso passar as reformas Tenho que esperar até 20 de janeiro de 59 Ok Se tem Tem né Hum Que isso Não Deixa os caras lá E é isso Ok Legal É um evento que eu nunca tinha visto Galera Eu confesso Tá Eu vou encerrar esse episódio por aqui Eu espero de verdade Meu Deus Meu exército Uai Jogo Uai Tava tudo tão bonito Por que você faz isso Caramba Arr Vou encerrar esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Meu nome é Waka Mais um prazer ter vocês comigo Se vocês gostam dessa série Não se esqueça De deixar aquele like De deixar o comentário E pra mais episódios Dependendo do respaldo de vocês A série continua Dependendo do respaldo A série vai Né Baleiar Aquele abraço E até mais Tchau Tchau